Meu nome é Marcia Baraldi e vim aqui te mostrar como você pode escolher um quilting para os blocos de patchwork. Eu quero muito que você curta esse vídeo, que você compartilhe, que é muito importante para mim. Vamos ao bloco de hoje. O formato dele me leva a visualizar como se fosse um barquinho. Então eu quero ilustrar esse barco. Aqui nessa parte eu quero fazer as ondas do mar. Nessa parte eu vou fazer um movimento como se fosse o casco do barco. Aqui as velas. E aqui nesse branco eu vou considerar o céu. Ou seja, eu visualizei aqui uma paisagem. Então nesse bloco eu vou ilustrá-lo como eu estou enxergando. Por onde eu vou começar? Como o bloco é pequeno, não vai interferir demais se eu começar muito no centro ou se eu começar na beirada. Eu não posso fazer um pedaço aqui, fazer um pedaço aqui e deixar ele franzir aqui no meio. Então eu vou começar esse trabalho pela parte branca, pela parte do céu. Nessa parte, como eu estou querendo que pareça um céu, pareça um vento, eu vou fazer uns movimentos circulares. Está vendo que ali eu comecei e eu vou voltar bem em cima, para não mostrar que eu comecei por ali. Então aqui você não sabe se eu comecei ali ou não. Como que eu mentalizo esse desenho? Eu imagino um círculo e vou até o meio dele e volto. Aqui eu quero fazer uma nuvenzinha. E daqui mesmo eu já vou sair, ó, passar por cima e fazer o outro movimento de rotação. Pode ver, ó, que eu estou preocupada em te mostrar o movimento que eu estou trabalhando. Aqui não cabe outro movimento de rotação. Então o que eu faço? Não é. Eu só dou uma voltinha por cima e ele já resolve. Sempre deixando uma borda larga aqui, porque depois eu vou ter que fazer a emenda. E se eu colocar o quente até aqui na beiradinha, aí vai acabar cortando aqui na hora que eu fizer a emenda. E aí Essa é uma pergunta bem recorrente também. Mas se você tira todas as tagzinhas de alinhado quando vai quiltando, normalmente sim. Às vezes eu não tiro, porque não deu certo tirar, às vezes acaba costurando por cima, quiltando sem querer. E tá tudo bem. Depois com um alfinetinho, com bastante cuidado, a gente consegue tirar, tá? Tirei, mas eu prefiro tirar conforme eu vou quiltando. Então, olha só, aqui eu fiz esse pedaço. E agora eu tenho esse pedacinho aqui pra fazer e tenho que ir pra lá. Então, qual vai ser a decisão que eu vou tomar? Então, eu vou vir pra cá, vou fazer um quilt por aqui e vou sair por aqui mesmo. Vamos ver se vai dar certo? Por que eu falo, vamos ver se vai dar certo? Porque se não der, tá tudo bem. Eu posso sim arrematar e vou dar lá. Vendo? Fui pelo eco e continuei com os movimentos de rotação. Eu tô numa proposta de fazer o quilting todo ele com a mesma cor de linha. O que pode variar, tá? Eu posso fazer, sim, com cores de linha diferente, sem problema nenhum. E sabe o que que eu acho que vai dar certo aqui? Então, o que eu vou deixar é não quiltar as velas. Depois que eu fiz o quilt, eu notei que ele vai ficar melhor se eu não fizer o quilt dele. Então, eu já vou direto para o marco. Vou encerrar aqui, né? Pra fechar. O quilt do barco, a vela. E arremato, recomeço ali. Então, vamos lá. E isso eu quero que vocês vejam, tá? Aqui, ó, eu passei exatamente em cima. Aqui deu uma desviada. E não tem problema nenhum se der uma desviada. Então, ó, eu fiz a ondinha pra lá e pra cá. E agora, eu vou fazer o eco aqui, né? E de novo, vou fazer a ondinha aqui, ó. Gostou? Então, deixa aí nos comentários. Gostou? 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 Gostou?